Ela é uma sereia E nunca anda só Um olhar que dá banzo Um sorriso e um feitiço Na cabeça da nó É... Oh, para Essa menina, mulher Tá em todo lugar Ela é uma sereia E vai te encantar Pé descalço na areia Pé no asfalto incendeia É do rio e é do mar Chega toda faceira E nunca anda só Um olhar que dá banzo Um sorriso e um feitiço Na cabeça da nó É... Comparar Essa menina, mulher Tá em todo lugar Comparar 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 Tchau.